Vamos cantar batendo o pau, vamos lá, assim ó Firme das promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico pelos séculos do seu amor Firme das promessas de Jesus Assim ó Firme, firme, firme Firme das promessas de Jesus, meu Mestre Firme, firme, sim Firme das promessas de Jesus Bastando palmas Firme das promessas, não irei falhar Vindo as tempestades a me consternar Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar Firme das promessas de Jesus Todo mundo Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme, sim Firme nas promessas de Jesus Batando palmas Firme nas promessas, sempre vejo assim Purificação no sangue para mim Plena liberdade Da liberdade gozarei sem fim Firme nas promessas, sempre vejo assim Firme nas promessas de Jesus Vamos lá Vamos lá Firme, firme, firme Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre Firme, firme, sim Firme nas promessas de Jesus Batando palmas Firme nas promessas do Senhor Jesus Virei amarelo Virei amarelo com a sua luz Virei amarelo com a sua luz Cada dia mais alegre o veneno a luz Firme nas promessas de Jesus Todo mundo Vamos lá Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme, sim Firme nas promessas de Jesus Vem forte para Jesus Amém Amém